Música Estamos aqui na sede da Mancha Verde, celebrando 30 anos de fundação. E a Mancha Verde é a torcida organizada mais antiga do Juventude. Ela é presidida por Dinho. Dinho, o que representa essa marca histórica? Representa para nós um legado que é deixado, acima de tudo. Está ao lado do esporte com Juventude por tantos anos. Além de nos deixar felizes, nos deixa com uma responsabilidade ainda maior em continuar esse legado. Dinho, como que surgiu a Mancha Verde e quantos integrantes ela tem atualmente? A Mancha Verde surgiu no começo dos anos 90, ela foi fundada em 30 de 4 de 90. E ela foi originária de duas antigas torcidas do Juventude, que eram a Verdão Bafo na Nuca e a Fiel Força Jovem. Dinho, como que a Mancha Verde trabalha com as questões sociais? As nossas ações sociais são voltadas diretamente para as ações sociais do clube. A gente não costuma interferir e a gente costuma ajudar o clube quando ele projeta alguma coisa. Mas dentro da torcida mesmo a gente tem segmentos que são direcionados aos Natal Solidário, na Páscoa, arrecadação de alimentos. E qual a importância de manter a torcida organizada Mancha Verde? A importância é porque a Mancha Verde é o braço do Juventude, um pilar que sustenta o clube. Principalmente nas horas ruins, nas horas que o Juventude mais precisa, a gente sempre está ao lado, empurrando não só o time na arquibancada, mas conseguindo ajudar na estrutura fora para que o clube se mantenha de pé. O que representa o Juventude para a Mancha Verde? O Juventude está, para nós da Mancha Verde, o Juventude está acima de tudo e de qualquer coisa. Conversamos com Dinho, presidente da Mancha Verde. A Mancha Verde que é a torcida mais antiga do Juventude e que celebra 30 anos de fundação.